Cout quântico não é físico. Os chamados coaches quânticos não entendem nada de física. E a maior parte dos espiritualistas também não. Essas pessoas usam conceitos científicos pra fortalecerem suas teorias ou pra parecerem inteligentes apenas. Mas não entendem nada do que estão falando. E aí você que me acompanha vai falar Pô Junior, você tá contra a espiritualidade agora? Porra, tu traiu o movimento, velho. E aí eu digo, não, pelo contrário. Acontece que esse uso errôneo de termos da física e conceitos científicos dá o combustível necessário pra que os cientistas falem mal de nós. Tem muita bobagem por aí que fortalece o discurso deles. Em especial quando usam a física quântica em todo lugar sem saber nada sobre ela. A física quântica ou mecânica quântica não é a física que explica o espírito, como muitos falam por aí. Ela é, na realidade, a física que estuda o mundo subatômico. Estuda os elétrons, nêutrons, prótons, fótons, quarks, etc. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cada um desses conceitos, porque muitos já sabem o que significa. E pra quem não sabe, isso não é tão relevante pro objetivo desse vídeo aqui. E também o vídeo ficaria com duas horas, né? Então eu vou ser aqui o mais breve e objetivo possível. E mesmo assim o vídeo já tá longo. É isso sem contar que o Google e o YouTube estão aí pra isso. Então, na dúvida sobre conceitos e nomes de experimentos que eu vou citar aqui ao longo do vídeo, quem não sabe pode pesquisar por conta própria aí. Mas então, de onde surgiu essa associação com a espiritualidade? A maioria dos físicos diz que a física quântica não tem nada a ver com espiritualidade. E qualquer um que afirme o contrário é louco da cabeça ou charlatão. Errado é dizer que esses dois campos não tem nada a ver, porque eles têm sim. Mas realmente, tem muita coisa distorcida. Muitos conceitos físicos usados erroneamente pelos espiritualistas que não sabem nem do que estão falando, não entendem absolutamente nada de física quântica. E isso tudo valida, essa afirmação dos cientistas. Hoje o pessoal espiritualista, esotérico, usa o termo quântico em todo lugar. É coach quântico, meditação quântica, cura quântica, terapia quântica. E os cientistas ficam loucos da vida com isso. Então, primeiro de tudo, vamos tentar entender de onde surgiu isso. O que é a física quântica de fato? A verdadeira física quântica. Porque só assim a gente entende como ela foi parar dentro da espiritualidade. A mecânica clássica, newtoniana, que surgiu com o Isaac Newton, estuda o macrocosmo. É esse ramo da física que estuda os planetas, a astronomia, os movimentos orbitais, a força da gravidade, as leis da inércia, ação e reação, enfim. Um grupo de cientistas no começo do século XX começaram a estudar o microcosmo, ou seja, começaram a estudar o mundo do átomo, para tentar entender a constituição da matéria, ver do que ela era feita. Tanto que a princípio esse ramo da física foi chamado de física atômica. O termo quântico surgiu apenas depois, quando um cientista alemão chamado Max Planck começou a estudar a radiação emitida por corpos aquecidos, conhecida como radiação de corpo negro. Aí ele descobriu que a energia é quantizada, e varia em quantidades pequenas que ele chamou de pacotes, pacotinhos de energia. Ele foi quem estabeleceu esse conceito de quantização da energia, porque até então a física clássica newtoniana tratava de estudar pequenos corpos com distribuição contínua de energia. Já os estudos dele foram em cima das quantidades de energia que são emitidas em quantidades específicas, e não emitidas de uma forma contínua. A energia que é jogada no núcleo atômico é sempre em quantidades, pacotes. É daí que surge a famosa constante de Planck. Que eu não vou entrar nisso agora, porque já são termos mais técnicos, que como eu já falei, vão estender o vídeo e são desnecessários para a explicação aqui. E porque eu mesmo também não entendo tanto assim, admito. Eu domino mais a parte teórica e histórica. Já essa parte envolvendo equações não é meu forte não. Desde a época da escola eu não manjo muito. Mas enfim. Então o Albert Einstein, mais tarde quando ele vai estudar esses... Essa radiação eletromagnética, ele batiza esse pacotinho de energia de quântum. Pela quantidade, pacotes de quantidades definidas de energia, que são emitidas pela estrutura da matéria quando ela é aquecida. Em termos mais simples, emissão de radiação. Quântum é o singular. Em latim, quanta é o plural. Então é daí que surge quântico, quântica. Um quântum, dois quanta. Um pacote, dois pacotes. Enfim. Ironicamente, o Einstein, além de ser famoso pela teoria da relatividade, ele é conhecido também por odiar a física quântica. Sendo que ele foi um dos pais desse ramo, né? E praticamente batizou. Não diretamente, é claro. Em 1905, ele interpretou o efeito fotoelétrico, que é a emissão de elétrons por um material geralmente metálico, quando exposto a uma radiação eletromagnética. Ele interpretou como sendo uma colisão entre elétrons e fótons. Ou seja, entre partículas muito pequenas portadoras de energia. Em outras palavras, a luz, que geralmente era descrita como onda, se comporta como um fluxo de partículas. Isso contribuiu, e muito, para o avanço da física quântica. Inclusive, foi por isso que ele recebeu o prêmio Nobel, em 1921, exatos 100 anos atrás. E não pela teoria da relatividade, que eu já vou comentar daqui a pouco. Mas, na década de 20, a física quântica começou a tomar outra direção. A da indeterminação. Os estudiosos começaram a perceber que o mundo quântico é probabilístico. O que implica que os cientistas só são capazes de prever possibilidades de ocorrências. O mundo das partículas não está submetido ao determinismo estrito da física clássica, onde tudo é medido com exatidão. Não. A física quântica é a física das probabilidades, ou como também é conhecida, das infinitas possibilidades. Isso é o princípio da incerteza do Heisenberg. As equações da física clássica são deterministas. As da quântica, não. É daí que surge também o Schrodinger, né? Do gato de Schrodinger. Que é um experimento bastante famoso. Todo mundo que está assistindo deve saber o que é. Principalmente quem assistiu aquela série, né? Dark. Lá tem um episódio onde é explicado. Mas então, para o Einstein, isso parecia uma mudança muito radical na física. E levou ele a se tornar um dos maiores críticos da física quântica. O que fez ele romper com esse ramo e passar o resto da vida dele tentando achar uma equação, ou melhor, uma versão da física quântica que fosse livre do indeterminismo, né? E da aleatoriedade. O Einstein não conseguia aceitar esse negócio de possibilidades. Para ele tudo era objetivo. E é desse jeito. E é mesmo, e é porque é mesmo. Mas então, brincadeiras à parte, é do Einstein aquela famosa frase, né? Deus não joga dados. Para ele não tinha essa coisa de aleatoriedade, não. Então aqui há essa ruptura. E enquanto que o Einstein estagnou, entre aspas, né? Não vamos levar o pé da letra. A física quântica continuou avançando. A teoria da relatividade do Einstein é, com toda certeza, uma conquista muito grande para a ciência. Não tem o que se discutir sobre isso. Com ela, os conceitos da física clássica newtoniana foram colocados numa base muito firme, sólida. E com ela a gente entende muito melhor a gravidade. Mas, porém, contudo, todavia, a teoria da relatividade do Einstein até hoje não serviu para trazer avanço tecnológico nenhum. Apenas teórico. Já a física quântica promoveu os maiores avanços aí na tecnologia. Todos os microchips, aparelhos digitais, câmeras, TVs, essas TVs que a gente tem hoje, LED, LCD, os smartphones, é tudo fruto da física quântica. Esse aparelho na sua mão, pelo qual você está me assistindo agora, ou na sua frente, caso você esteja vendo por um PC, notebook ou televisão. Esse aparelho é fruto da física quântica. Tudo isso foi desenvolvido através do estudo do átomo. Praticamente todos os aparelhos digitais vieram da física quântica, enquanto que a teoria da relatividade do Einstein não serviu para nada, em questão de avanço tecnológico, com exceção da bomba atômica e do reator nuclear, para gerar energia, mas que é um perigo do caramba também. E hoje tem modos muito mais seguros e sustentáveis. Então ele só contribuiu na teoria. Isso é claro se a gente ignorar o fato de que ele foi um dos fundadores da física quântica, mesmo indo contra ela mais tarde. Aliás, nem teoria da relatividade não era para chamar a teoria dele. Vocês sabiam disso? No artigo original dele, intitulado Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, ele nunca utilizou o termo relatividade. Quem usou esse nome foi o Max Planck mais tarde. O Einstein preferia o nome teoria da invariância. Ele mostrou que o espaço e o tempo são intercambiáveis e pertencem à mesma estrutura. No entanto, a estrutura espaço-tempo como um todo não varia, ela não é relativa. Mas o nome, teoria da relatividade, foi o que se popularizou. Então, inclusive essa questão da relatividade é usada até hoje, fora de contexto. É normal as pessoas falarem que tudo é relativo, moralmente, socialmente, culturamente falando, dizer que não existe realidade objetiva e citando Einstein. Porque o Einstein disse que tudo é relativo. Principalmente o pessoal da área de humanas, da qual eu, inclusive, faço parte. Até os ditos filósofos que estão na moda hoje em dia vão por esse caminho, mas isso está errado. Mas voltando aqui. Então, as transmissões de rádio, telégrafo, não precisavam da física quântica. Só a física clássica mesmo. Só precisavam do estudo da teoria magnética, do eletromagnetismo. Então aí é a física clássica, newtoniana. A física quântica já é usada mais em coisas digitais. Microchip, transistor, fibra ótica é a física quântica. Antes da fibra ótica, você tinha aqueles telefones, né? Que só podiam conversar duas pessoas de cada vez. Tinha telefonista. Era um inferno usar aquilo lá. Você tinha que agendar pra fazer uma ligação pra outra cidade. Demorava muito. O pessoal que viveu nos anos 70 lembra bem disso aí. Eu nem imagino como era, mas meus pais já me contaram como era. Minhas professoras de escola também. E depois ficou mais fácil. Era só colocar o DDD. Hoje é mais fácil ainda. Você liga de casa. Então a física quântica vem pra ampliar o uso da tecnologia. Smartphone é fruto da física quântica. Através dele hoje a gente pode saber de tudo. Literalmente. Então basicamente isso é física quântica. A verdadeira física quântica. Agora a gente entra na parte espiritualista. Finalmente. Vamos ver como foi que surgiu essa associação. Como ela foi parar na espiritualidade. E vamos discutir aqui o que está certo e o que está errado em tudo isso. Bom. Existe um grupo de físicos no mundo. Que estão tentando criar a teoria da consciência. Ou seja, incorporar no modelo da física quântica. Usar equações e tudo. Pra mostrar como a consciência interage com a matéria. Como que a consciência pode interagir com elétrons, prótons, nêutrons. Vários estudiosos ligam esses conhecimentos com conhecimentos espirituais. Já que muitos defendem que nossos pensamentos afetam os átomos e a energia. De modo geral. Isso vai de encontro inclusive com o que disseram todos os sábios e mestres que já pisaram nesse planeta. Buda, Sócrates, Jesus, Lao Tzu e uma infinidade de outros. O Osho. E também com os escritos religiosos de várias religiões, mitologias. Que falam coisas parecidas. Mesmo que aquelas culturas na antiguidade não tivessem contato umas com as outras. No entanto, ainda não se tem nenhum resultado conclusivo. Nada definitivo sobre isso. São pesquisas, estudos, tentativas. E aí os espiritualistas pegam isso e falam que tudo isso já foi comprovado pela física quântica. Que ela prova a existência do mundo espiritual. E que a mente controla a matéria, a realidade. Mas isso tá errado. Ela não prova. Não existe nenhum estudo conclusivo. Agora, que a mente tem a capacidade de afetar o próprio corpo, isso é um fato. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em gravidez psicológica. Que é quando uma mulher acredita que tá grávida e não tá. E a barriga cresce, começa a dar leite, começa a produzir os hormônios. Tudo relacionado a essa crença. O corpo dela todo se modifica pela simples crença de que tá grávida. Mas não tá. Tem também o efeito placebo, onde uma pessoa doente toma qualquer coisa, achando que é remédio. Sei lá, dão água da torneira. A pessoa toma, achando que é remédio, ela se cura. Tem o contrário também, que é o efeito nocebo. Onde uma pessoa saudável acredita que tá doente, ela fica de verdade. Você tem aqueles monges que tomam golpes e não sentem dor. Caminham em cima da brasa. Faz um monte de maluquice. Isso tudo comprova que a mente pode controlar o corpo, sim. Então, embora não se tenha nenhum estudo nesse sentido conclusivo, derradeiro, definitivo, que confirma que a mente controla a matéria, ainda assim, todo mundo sabe que é real. Pelo menos em relação ao próprio corpo, né? Ou seja, controlar a matéria distante a outros 500. Mas ainda assim, você tem no máximo o estudo do Masaru Emoto, que ele congela as partículas da água lá, né? Que os cientistas dizem que não conseguem reproduzir, massacram o cara, mas vai saber. Porque também existe muito interesse financeiro por trás desses estudos, dessas pesquisas. Eles podem muito bem publicar determinados resultados lá. Mas enfim, se eu continuar aqui, já vão me chamar de teórico de conspiração e... Sabe-se lá mais o quê. Então, digamos que eu estou errado. E esse estudo não prova nada. E como não existe nenhum estudo definitivo que comprova essa interação mente-matéria, os cientistas caem de pau em cima. Chamando de charlatanismo, enganação, pseudociência, etc. Mas esses mesmos cientistas esquecem que mesmo dentro da física comum, sem incorporar conceitos espiritualistas, nem nada, muita coisa ainda continua sem resposta. Ainda permanece um mistério. Por exemplo, sob a energia escura e matéria escura. Na cosmologia, a matéria escura é uma forma postulada de matéria que não interage com a matéria comum e nem com ela mesma. Desde a década de 70, que os astrofísicos percebem que as galáxias têm muito mais massa do que se pode observar no telescópio. Essa massa extra é invisível, não se vê ela. Mas ela é perceptível por meio da gravidade que ela exerce. Do que ela seria feita? O universo conhecido pela ciência em questão de matéria constitui apenas 4% de toda a massa existente em todo o universo. 4%. Vocês têm noção do que é isso? Só. O resto é energia e matéria escura. Os outros 96%. Essa matéria escura permeia todo o universo. E ninguém sabe nada sobre o assunto. Ninguém sabe responder o que é isso. Quando se usa o termo escuro, na física geralmente é algo que ninguém sabe o que é. Matéria escura, energia escura, buraco negro. Aí é que entra a parte espiritualista. E se essa matéria escura for na verdade? A matéria que compõe os planos espirituais. As cidades astrais, o nosso lar, o próprio espírito em si. E a ciência ainda não consegue detectar isso. Isso não é uma afirmação, mas é uma possibilidade. Muita gente especula isso. Agora vai falar sobre essa possibilidade com o físico. O cara quer te ver morto. Quer... Vai falar, ah, some daqui seu filho da... Se falar isso é pior que você xingar a mãe dele. Por isso que a gente não vai pra frente em relação a isso. Então são possibilidades. Ninguém pode afirmar por A mais B que a matéria escura é a matéria que constitui os planos espirituais. Não se tem prova nenhuma. Se virem um espiritualista falando isso, eles acreditem. Mas é uma possibilidade que faz sentido. Todo o sentido do mundo. O professor Laércio Fonseca, inclusive, criou uma teoria sobre isso. Ele, que é um dos espiritualistas mais conhecidos aí da atualidade. É médium. Presta um trabalho sensacional pra sociedade. E ele é físico. Ele sabe bem do que tá falando. Ele montou essa teoria com equações e tudo mais. Agora, primeiro que ninguém... Nenhum físico, nenhum acadêmico desses engomadinhos que se acham, dão atenção pra ele. Fala, o que é aquele cara lá que fala com ET? Que diz que fala com o espírito? Ah, tô fora. Não vou nem ouvir a teoria dele, o que ele quer dizer. Interna logo um hospício a esse porra aí. E aí a gente não sai do lugar. Aliás, o tratamento é o mesmo. Pra qualquer físico que fale sobre assuntos parecidos. Que tente criar uma ponte entre ciência e espiritualidade. O Amigosame. Que, aliás, é PHD. Praticamente todo mundo que participou do filme Quem Somos Nós. O Deepak Chopra. O Nassim Haramem. Tem o Marcelo Glaser também. Mas ele até que é meio respeitado porque ele fica mais na parte metafísica, né? Ele não vai longe falando de plano espiritual, de ET. Mas mesmo assim ele tenta conciliar as duas áreas e por isso tem muito físico que não gosta nem um pouco dele. Sabe, esses cientistas que tentam unir, fazer com que a ciência e a espiritualidade façam as pazes. São vistos como renegados, criminosos pros cientistas ortodoxos. Pros cientistas tradicionais, conservadores. Esses caras são todos loucos da cabeça. Todos charlatões. Nem vale a pena ouvir o que eles têm a dizer. A ciência ainda é muito fechada pra qualquer conceito espiritual. Falar isso pros cientistas é uma heresia. Tem um conservadorismo muito grande ainda na ciência. Dentro do meio acadêmico. Que aliás é um lugar onde as pessoas só valorizam o status, o ego, ostenta os títulos. Ah, eu sou doutor disso, eu sou doutor daquilo, eu sou PHD. Vá merda, pô. Isso não torna nenhum ser humano melhor que o outro. Então, existe a questão da dupla fenda também. Que é algo inconclusivo. Ninguém sabe responder nada de forma definitiva sobre o experimento da dupla fenda. Aí os espiritualistas associam isso com a consciência humana. Dizem que o observador, na verdade, é a consciência. E pode até ser. Deve ser. Mas não se pode afirmar ou dizer que isso tá comprovado porque não tá. Entende? E os cientistas de mente fechada nem consideram essa hipótese. Eles se fecham pra essa possibilidade. Na verdade, a física quântica é uma coisa tão maleável que cada um molda conforme suas próprias crenças. Um espiritualista vai usar ela pra explicar o mundo espiritual. E um cético vai dizer que é tudo mentira. Mas a humanidade ainda sabe pouca coisa sobre o universo. Pouquíssima. Cada resposta só leva mais perguntas. A gente tem pilhas de teorias e... Todas elas podem estar erradas, ou a maioria. Até porque não tem como todas as teorias estarem certas. Isso não existe. A gente ainda busca hoje... É... Respostas a perguntas que as pessoas tinham milhares de anos atrás. Quem somos nós? De onde viemos? Pra onde vamos? A ciência ainda não tem resposta pra nada disso. Quem responde isso é a espiritualidade. Outra coisa que a física quântica poderia explicar... É sobre as tecnologias extraterrestres. Poderia. Não tô dizendo o que explica. Mas os cientistas nem acreditam que possam existir inteligências extraterrestres. Seres mais inteligentes que nós. Com tecnologia capaz de viajar pra lá e pra cá pelo universo. Por conta do dogmatismo científico. O principal argumento dos cientistas pra desacreditar os seres extraterrestres é... A questão da distância entre as estrelas. Viajar de uma estrela pra outra levaria milhares de anos-luz. Pra outra galáxia. Então milhões. Então ninguém no universo conseguiria criar tal tecnologia. E aí quando alguém fala que avistou uma nave que foi abduzido, etc. Eles simplesmente falam... Ah, isso é mentira. Porque não é possível existir uma tecnologia assim. Tem muitos casos e relatos falsos? Tem sim. Mas o cara avista lá um drone e fala que é um disco voador. O cara é emocionado. Mas daí a dizer que todos os relatos e casos são falsos é um insulto à inteligência de qualquer pessoa, né? Existem milhões de casos, bilhões de avistamentos. Muitos dos quais documentados e guardados as sete chaves por governos e instituições de poder como o Vaticano. Então pode ser que a maioria seja falso? Pode ser, mas todos? Sabe? Os caras são muito dogmáticos. Ah, porque o Einstein falou que não se pode ultrapassar a velocidade da luz. Aí cria-se um dogma em cima disso. Com a nossa física no nível que está realmente a viagem e interestelar é impossível. Agora, com uma outra física muito superior à nossa... Quem sabe? Antes da velocidade da luz, acreditava-se também que não se podia superar a velocidade do som, né? Antigamente, tudo isso que a gente tem hoje, todos esses aparelhos eletrônicos, pareciam impossíveis. E eles estão aí. Então viajar pelo espaço, entre planetas, teletransporte, essas coisas que pertencem ao mundo do cinema ainda, né? Star Trek. O reconhecimento do mundo espiritual e a posterior criação de uma tecnologia capaz de se comunicar com os mortos. Entre outras coisas, hoje parece impossível. Mas amanhã depois vai ser realidade. Mesmo com esse conservadorismo dentro do meio científico. Por que os caras não acreditam em E.T.? Porque pra eles é impossível ultrapassar a velocidade da luz. E aí eles não admitem, não conseguem suportar a ideia de que tem seres que conseguiram fazer isso. E aí pensam, não, isso tem que ter uma explicação lógica. Esses fenômenos ufológicos, esses bilhões de avistamentos, tem que ser todos mentira. Mas se a gente tá falando de raças, de seres que são muito superiores a nós, muito mais antigos, estão milhares, milhões de anos à nossa frente em questão de evolução tecnológica, é óbvio que eles já têm o conhecimento científico necessário pra criar uma tecnologia capaz de viajar pelo espaço. De ultrapassar a velocidade da luz e ir ainda além. Entende? Então os próprios cientistas se sabotam, eles mesmos fazem a ciência estagnar. Com esse conservadorismo, com essa cabeça dura. Inclusive muitos teorizam que essas viagens dos seres extraterrestres poderiam ser feitas através de salto quântico, que é algo que a nossa ciência já estuda, embora não compreenda bem. O salto quântico é quando os elétrons se aceleram, se afastando do núcleo, e partindo pra uma outra órbita diferente da anterior. E aí novamente entram várias teorias pra tentar explicar isso. Alguns dizem que no momento do salto o elétron passa pra uma outra dimensão, invisível aos olhos. Daí alguns dizem até que isso pode explicar a existência de universos paralelos, que já é algo que não me desce muito, mas isso é opinião pessoal. Outros dizem que o elétron na verdade não salta de uma órbita pra outra. Ele simplesmente some de uma órbita e aparece em outra, sem nunca ter passado pelo espaço entre elas. Ignorando o conceito de trajetória. Não existe trajetória. Some aqui e aparece aqui. E segundo alguns, as inteligências extraterrestres poderiam dominar muito mais isso do que nós, e viajar pelo espaço assim. Sim, inclusive essa explicação foi usada em Star Trek, né? Novamente, não se tem nenhum resultado conclusivo. Não se pode afirmar que é assim que os ETs viajam. Mas é uma possibilidade, bem plausível até. Mas é necessário a ciência avançar muito ainda pra gente entender o mundo espiritual, né? Os ETs, que aliás vem do plano espiritual. Mas a falta de provas científicas que o mundo espiritual exista, não invalida a existência dele. Como disse uma vez o Carl Sagan, a ausência da evidência não é evidência da ausência. Ele disse isso em outro contexto, obviamente, mas eu só tô usando aqui porque cabe certinho. Sabe, se pros cientistas tudo que envolve a espiritualidade é mentira, e todos os casos e relatos de abdução, então? Como explicar? E os casos de EQM, experiência de quase-morte, onde as pessoas relatam coisas parecidíssimas, inclusive ateus. Como explicar os médiuns, os milagres, crianças que saem intactas em acidentes de trânsito que matam a família inteira. E muitas outras coisas que são inexplicáveis, sabe? A nova fronteira da ciência tá aí, é o mundo espiritual. A ciência chegou na fronteira do conhecimento e tá com medo de atravessar. Agora, nesse momento da história que a gente vive, é preciso dar um salto, literalmente. Mas a ciência só progride quando reconhece a nova fronteira chamada de mundo espiritual. Por exemplo, pela descoberta do sistema de viajar através do mundo espiritual, das diferentes dimensões, viajar livremente pelo universo pode tornar-se realidade. Interação e intercâmbio com seres extraterrestres podem tornar-se possíveis. Até o problema da energia pode ser resolvido pela investigação da energia espiritual que proverá energia abundante, limpa e segura para o mundo. E isso é precisamente ciência do mundo espiritual. Assim como as religiões que negaram a ciência foram extintas, não há futuro para a ciência que nega o mundo espiritual. Agora, outra questão que eu queria abordar nesse vídeo aqui também, aproveitar o espaço, é essa adaptação de conceitos científicos na espiritualidade. Basicamente, isso aqui já é questão de linguagem. A nossa língua, ou melhor, as nossas línguas no plural, mesmo com toda sua complexidade, com tantas palavras, ainda são pequenas, perto da imensidão da existência, do universo. De modo que, às vezes, certos termos são incorporados, adaptados, para que as pessoas consigam explicar certas coisas difíceis, para não dizer quase impossíveis, de serem explicadas. Isso acontece, por exemplo, com o termo dimensão. Dimensão, na física e na matemática, é um termo que se refere à medida de um objeto. Você tem comprimento, largura e profundidade. E tem a teoria da quarta dimensão, que geralmente identificam como sendo o tempo. Aí, na espiritualidade, adaptaram o termo dimensão para se referir aos planos espirituais. Simples. Aí os físicos não entendem isso. É por isso que, preferencialmente, se usa o termo densidade. Mas tem cientista que encana até com o termo densidade, então fica difícil. Então não é, e nem nunca foi, uma questão de ciência versus espiritualidade. Mas, simplesmente, uma adaptação linguística, semântica. O mesmo acontece com o termo energia, que, como eu já expliquei em um dos meus últimos vídeos aí, energia, na física, significa a capacidade de realizar trabalho. São processos de transformação, onde uma energia potencial é convertida num outro tipo de energia. Na espiritualidade, nos meios esotéricos, se usa o termo energia em todo lugar. Quando você vai num lugar ruim, fala que ali está com energias negativas, o lugar está com uma energia pesada, quando você fala que uma pessoa tem a energia boa. E não só os esotéricos usam isso. Essa palavra, a energia, já faz parte da vida de todo mundo. Então, é simplesmente uma questão de adaptação dos termos. Simples. O que os físicos, matemáticos e cientistas precisam entender é que esses termos foram incorporados na espiritualidade. Não por sacanagem, mas simplesmente por falta de termos melhores para se referir a certas coisas. Isso é algo que acontece desde o início da civilização. Linguagem é uma coisa complicada. Mas é, tudo questão de analisar o contexto. Entende? Então, são linguagens diferentes. Você coloca um esotérico e um físico para conversar, e, embora eles estejam usando as mesmas palavras, os dois não se entendem, porque estão falando de conceitos totalmente diferentes. Agora, é necessário os espiritualistas estudarem também a origem dos termos, o que eles significam originalmente, para não confundirem. Exatamente igual fazem com o termo dimensão. Você pede para alguém explicar o termo dimensão, você põe no YouTube aí o que significa dimensão, ninguém sabe explicar bosta nenhuma. A pessoa mistura conceitos espirituais com conceitos matemáticos. Ela começa falando do nosso lar, daqui a pouco começa a falar da quarta dimensão, usando a explicação do Carl Sagan. Parece uma mistureba desgraçada que no final você não entende nenhuma caceta. Então, não confundam esses termos científicos originais com os termos que são usados na espiritualidade. Esses conceitos que, por acaso, levam o mesmo nome. Procurem estudar ambos, saber o que significa um e o que significa outro. Agora, tem um pessoal também que vai longe nessas adaptações, de modo que hoje se usa quântico para tudo. É coach quântico. Tem vários, inclusive. terapia quântica, meditação quântica, tem gente vendendo água quântica, boteco quântico, daqui a pouco vai aparecer puteiro quântico. Você vai lá e paga, se ilumina através do sexo. Não estou dando ideia aqui não, pelo amor de Deus. Capaz até de alguém aderir. Caramba, o que foi, Rick? Será que é um carburador quântico? Carburador quântico? Nossa, amor, e não dá só para adicionar uma expressão científica e esperar que signifique alguma coisa. Tem também algumas páginas de humor, espiritualistas que usam o termo quântico, mas exatamente brincando, né? De zoeira. Aqui, infelizmente, em pleno 2021, tem gente que não consegue entender ironia. É de fuder isso. Mas paciência, né? Mas eles usam zoando. Agora, tem gente que usa o termo de forma séria, adotou esse termo para a vida. Sabe? E isso aumenta ainda mais o ego desses cientistas por aí. De modo que eles transformam na missão da vida deles desmistificar e ir contra esses ditos coaches quânticos aí que realmente falam muita merda, mas eles começam aí e depois acabam chegando em nós, espiritualistas sensatos, que pelo menos entendemos o básico de física. Sabe? Aqueles físicos por aí que fazem react, vídeo reagindo a vídeos de espiritualistas. Tá cheio por aí. E essa galera tem um ego gigantesco que tudo que sabe, tudo que se tem para saber sobre a existência e o universo, eles sabem. Eles estão na fronteira do conhecimento humano, esses caras aí. Tem uma mina também, bem conhecida. Ninguém pode saber mais que essa galera aí porque eles têm um diploma em física. Ó! É um pedaço de papel. E para eles, nós, espiritualistas, somos todos mentirosos ou esquizofrênicos. Sabe? E deixa, deixa se arrombar as pessoas. Amanhã, depois, eles acordam. Pelo menos eu torço para isso. Até porque esse momento que a gente vive de transição planetária é para todos. É se despertar coletivo. Então deixa essa galera aí achar que está com a razão. Até porque eles não estão fazendo mal para ninguém. Por mais que muita gente assista a esses vídeos, é tudo gente com o mesmo nível de pensamento, sabe? Dentro de um... Uma panelinha fechada, né? Um antro de haters, aquilo ali. Então deixa. E também na cabeça deles, eles estão fazendo um bem para a sociedade. Bem diz o ditado que de boas intenções o inferno está cheio. Mas deixa essa galerinha aí que eles estão ali e não estão prejudicando ninguém. A não ser a eles mesmos, né? Alimentando o próprio ego. Mas cada um no seu processo aí de interiorização. Cada um no seu quadrado. Não cabe a nós, espiritualistas, termos raiva deles igual eles têm da gente. Não, deixa. E de certa forma, eles até têm alguma razão nisso tudo. Porque realmente tem muitos espiritualistas por aí falando merda. E tirando a credibilidade de todos nós. Mas paciência fazer o quê? Eu mesmo já fui assim, confesso. Só que aí eu acordei para a vida e fui estudar a física de verdade. Se for ver, isso aí é até bom. Porque a maioria das pessoas não se interessam por física. Acham uma coisa chata. Aí conhece ela através desses conteúdos espiritualistas e vão estudar a física de verdade. Então esses físicos arrogantes aí deveriam agradecer, na verdade. Mas então, só para dar um resumo da mensagem que eu quero passar com esse vídeo aqui. Não tendam para os extremos. Nem o extremo da ciência, nem o extremo da espiritualidade é bom. O ideal é uma pessoa que entende de física e espiritualidade falar sobre o assunto. Porque só tem... Porque tem muita gente que não entende bosta nenhuma de física, só de espiritualidade. E sai por aí falando groselha. Às vezes não entende nem de espiritualidade, viu? E do outro lado tem gente que só entende de ciência, mas não entende nada de espiritualidade. Não acredita em nada. Então esses são os extremos. E a gente sabe que os extremos não são bons. O ideal é o famoso caminho do meio, um dos principais ensinamentos do Buda. O ideal é o meio termo, né? Porque assim como tem espiritualista falando bosta e usando conceitos científicos errados, o que mais tem também é cientista que não entende nada de espiritualidade falando mal do assunto. Nunca leram outros livros sagrados além da Bíblia, que para eles já é besteira demais. Eles, assim como os religiosos fanáticos, interpretam tudo aquilo ali como sendo literal. E não levam em conta a linguagem simbólica, metafórica. Nunca leram livros espíritas, nunca pesquisaram sobre a vida do Buda, dos grandes mestres. Malemã conhecem o Sócrates e o Platão. Isso só porque eles são mais associados com a filosofia do que com a espiritualidade, propriamente dita. A maioria não sai, não vai a campo fazer uma pesquisa. Eles ficam lá dentro das universidades, falando que isso é bobagem, isso não existe. Você vê no semblante deles o quanto esses caras se acham superiores. Não que eu entenda tanto de expressões faciais quanto metaforando, né? Mas tem coisa que é tão nítida que qualquer um percebe. A maioria dos cientistas nem querem saber de debates envolvendo a questão espiritual. Eles simplesmente pensam, eu nem vou perder meu tempo com isso aí, sabe? Eles não acreditam na existência de extraterrestres, mas vai ver quantos já foram num congresso ufológico. Não acreditam em espíritos, mas vai ver quantos já foram no centro espírita, já leram o Allan Kardec. Pra eles é perda de tempo isso. Os cientistas acham... O que é engraçado é que os cientistas acham besteira acreditar na espiritualidade. Mas acreditam que o universo surgiu do nada, do acaso, mesmo com toda a sua perfeição. Se eles acreditam nisso, por que a gente não pode acreditar na espiritualidade? Porque também não se tem prova nenhuma de que o universo se autocriou, se gerou. Você tem teoria, e só? O Stephen Hawking defendia bastante isso, né? Essa ideia. Mas nada é confirmado, é teoria. Que os cientistas levam como verdade absoluta, incontestável. Qualquer um que conteste tem que ir pra fogueira. Figurativamente falando, claro. A gente tem que explicar as coisas. Tem um monte de físico aí, com títulos, né? Diplomas. Que pra mim nada mais são do que pedaço de papel. Eu tenho um aqui na gaveta também. E não me acho um ser humano melhor do que ninguém por causa disso. O desses caras aí não é nem na gaveta, que fica na parede, pra todo mundo ver. Que ele é foda, que ele é um semideus, em questão de conhecimento. Mas aí você vai ver, o cara nunca levantou a bunda da cadeira. Pra ir num congresso ufológico, num centro espírita, ou no que for. E às vezes, as raríssimas exceções, que cedem um pouquinho e vão pesquisar sobre o assunto. Se o cientista já não acredita na espiritualidade, ele vai projetar isso nos seus estudos. Inconscientemente, é claro. Mas vai. Ele já tá fechado. Ele não estuda pra absorver aquilo. Ele só tá estudando aquilo pra tentar encontrar falhas. Pra desmistificar. E isso eu digo no Brasil. Mesmo com a espiritualidade estando em todo lugar. Imagina lá pra Europa, que a esmagadora maioria é ateísta. Nem vídeo de YouTube eles não vê, porque eles não querem perder tempo com isso. No máximo tem aqueles casos, que eu citei agora há pouco, de... gente reagindo. Mas aí já assiste com a mente fechada só pra ridicularizar. Então, não é a mesma coisa que nada. Então, muitos usam a física quântica pra tentar explicar o mundo espiritual. Até hoje, ninguém conseguiu provar nada. Ninguém prova por A mais B, através da física quântica, que o mundo espiritual existe. Agora, isso não quer dizer que ele não exista. Então, pra quem diz que a física quântica prova a existência do mundo espiritual, ela não prova, tá? Parem de sair por aí repetindo isso, porque isso tá errado. Mas, ela é usada pra teorizar e tentar explicar. E é daí que vem a adaptação. Então, é como se existissem duas físicas quânticas. É como se existisse. Não existe. Deixou até colocar ênfase aqui. Tem gente que nem assim não entende. Nem desenhando. Nem se fosse um texto escrito eu colocasse em negrito, itálico, sublinhado, caixa alta. Ainda assim, tem gente que ia vir comentar depois. Você tá louco? Não existe duas físicas quânticas. Esse moleque tá fumando craque, né? Aí tem que ter uma paciência desgraçada. Mas, então, é como se existissem duas físicas quânticas. E a espiritualista adapta termos e conceitos científicos pra conseguir explicar as coisas. Senão, não consegue. Inclusive, eu já tenho uma seriezinha de vídeos aqui no canal sobre isso. Sobre essa física quântica espiritualista. E, aliás, eu vou relançar esses vídeos como um só. Vou pegar tudo, juntar em um só e lançar. Vai ficar com umas duas horas aí, uma hora e meia, talvez um pouco menos, mas... Enfim, é uma duração de um filme. E aí vê quem quer. Tem gente que ama de paixão esses vídeos longos, né? Com essa duração. E tem gente que não passa nem perto. Mas não liga de ficar duas horas na tela inicial da Netflix, lá, né? Procurando um título. E, no fim, ainda não assiste nada e vai embora. Não é fazer o quê? Então, só pra encerrar aqui, que eu acho que esse vídeo já tá longo até demais. A cada dia que passa, a ciência e a espiritualidade vão de encontro. Elas querem se unir de novo. Se fundir. Fazer as pazes. Porque se tem uma coisa que pode definitivamente explicar o mundo espiritual, é a ciência. Porque o mundo espiritual é tão confuso e complexo quanto o mundo dos átomos. E a gente também tá longe de entender. Mas o que atrapalha é esse conservadorismo dos cientistas. Quando aparece uma teoria, tipo as do Lárcio Fonseca, que é físico, ou do Amigosvami, ou de qualquer físico aí que já falou sobre o assunto, eu já citei vários também, né? O que aparece de nego falando em pseudociência. Só que essas pessoas geralmente levam um padrão de comportamento. Todos, ou melhor, quase todos, né? Toda regra tem exceções. Mas geralmente essas pessoas se acham muito superiores às outras. E jamais questionam ou cogitam a possibilidade das suas convicções estarem erradas. Porque a ciência é assim. Hoje, uma verdade parece ser absoluta. E amanhã, depois, pode não ser mais. Ela pode se transformar e dar lugar a novas ideias. É o caso da física newtoniana, que passou por transformações profundas, radicais, com as teorias do Einstein. E depois com a física quântica, que veio pra revolucionar mesmo. De uma vez, tudo que se conhecia sobre física. Então, muito dentro da física quântica. E até mesmo dentro da ciência como um todo. A história é assim também. E aí eu posso até falar com mais propriedade, porque é a minha área de formação, né? As pessoas acreditam em coisas. Até que se encontrem novos achados, novas evidências arqueológicas. Que invalidem tudo que se acreditava até então. Novos documentos, novos registros históricos, que muda, literalmente, a história. Então, tudo vai mudando. Tudo vai sofrendo alterações. O Nietzsche dizia, Não existem fatos eternos como não há verdades absolutas. Hoje, no paradigma atual, nesse zeitgeist, nesse espírito do tempo. A gente acredita em certas coisas, mas amanhã, depois, serão outras coisas. Em biologia, em química. Mas vamos manter o foco aqui, né? Não vamos pra outras áreas, não. Então, muita coisa nós engolimos, como elas foram postuladas. Mas amanhã, depois, podem surgir novos estudos que invalidem tudo isso. Todos esses princípios. A gente pode encontrar ideias novas sobre tudo isso. Até porque muito do que se sabe sobre física quântica não é conclusivo. Como eu já falei no vídeo. São possibilidades. Não se tem certeza de nada. É como diz aquela famosa frase, né? Quem diz que entendeu a física quântica, na verdade, não entendeu nada. Então, vamos lá.